Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Hilton Fagundes, hoje é dia 31 de janeiro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link dessa matéria. Gente, pouco a pouco a história da Amazônia está vindo à tona e os verdadeiros farsantes estão sendo expostos. Bom, você que curte o nosso trabalho, o nosso canal, quer dar uma forcinha pra gente, pessoal, na descrição do vídeo você vai encontrar ali conta bancária pra quem quiser nos ajudar apoiando o canal financeiramente pra que a gente possa estar sempre aqui trazendo matérias de qualidade, informações atualizadas pra vocês, tá bom? Quem puder, é claro, nos ajude aí. Quem não puder, assiste que tá valendo do mesmo jeito, tá bom? Ó, nós temos ouvido a narrativa de que Bolsonaro tá mandando fogo na Amazônia, tá atacando fogo. Gente, tem um vídeo aqui, eu não vou passar porque o vídeo é 20 minutos de entrevista, tá certo? Mas eu vou fazer o seguinte, na matéria aqui tem um trecho, uma descrição de parte do que o médico da marinha fala. E o cara estava na Amazônia muitos anos e ele sabe de fato o que acontece lá. Eu vou ler esse trecho, depois vocês podem entrar na descrição do vídeo, pegar, entrar no link da matéria e lá tem o vídeo do canal Jornal Cidade Online. Se inscreve nesse canal, gente, vale a pena. Eu sou inscrito em muitas informações ótimas como essa. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aí aperta as notificações. A nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil. Gente, na descrição do vídeo você encontra o link para entrar no site, onde você vai preencher, o site é o www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai entrar lá, preenche, tudo bonitinho, imprime, vai no cartório de notas, reconhece firma, assina, pega o seu título de leitor, corre no cartório eleitoral para enviar. Caso você queira optar pelos correios, não tem problema, pode enviar pelos correios. Peça sempre o código de rastreamento. Se você puder mandar pelo SEDEX 10 ou SEDEX, melhor ainda, tá? Mais garantia e mais rapidez. Ó, médico da marinha conta tudo o que viu na Amazônia e elucida sobre as ONGs. A maioria está interessada em explorar nossa riqueza. Tem aqui, vejo o vídeo, mas não vou passar o vídeo. Mas tem a descrição do que ele fala ali. Uma parte só, gente, que é 20 minutos ele falando. Eu acho que vocês deveriam assistir. Em entrevista exclusiva à TV Jornal da Cidade Online, o médico anestesista Luciano Azevedo conta tudo o que viu e ouviu durante os anos que trabalhou na Amazônia, servindo como oficial da marinha. Para desespero da extrema esquerda e da isentosfera, ele revela que existem realmente muitas ONGs interessadas em retirar nossas riquezas. Fala também da mineração predatória e dos garimpos ilegais. E ainda sobre a questão dos índios, muitos abandonados à própria sorte. Lembram do Raoni, que reuniu esses dias não sei quantas, 60 tribos, um negócio assim. Esse cara, o tal do Raoni, que vive na França, se não me engano tem mansão, tem uma casa para aquelas bandas de lá, é só tomando vinho lá, aquelas coisas todas, né? Pense num índio moderno, né, gente? Ser índio assim é bom demais, né? Para o médico, felizmente, pela primeira vez em séculos, há uma mudança de olhar em relação à Amazônia. Uma chegada com a chegada do presidente Bolsonaro ao poder. Olha só. Deixa eu ver aqui. O que me deixa muito animado nesse momento histórico que estamos vivendo durante esse governo é que tenho conseguido participar de alguns debates em relação à Amazônia e o governo hoje compreende que a Amazônia é grande demais para que somente o Estado monitore aquilo tudo. O Ministério de Ciência e Tecnologia está fazendo um trabalho maravilhoso, chamando diversos parceiros da iniciativa privada, estimulando o aparecimento e crescimento de startups de monitoramento e desenvolvimento da Amazônia, ressaltou o médico. O Ministério, o Ministro das Ciências e Tecnologia é o Marcos Pontes, né, se tu me falha a memória. Astronauta brasileiro danada. Ela é só no top. Bom, confira outros destaques da entrevista. Pronto, esse é o ponto que eu vou ler de uma descrição de parte do que está lá. Gente, são 20 minutos, vocês têm que assistir. Isso aqui é só um pedacinho. A extração de minérios é feita numa região isolada. É tirado de maneira irregular. A vila do garimpo cresce de maneira desordenada. Então a criminalidade é muito alta. A prostituição é muita alta. Entrada e saída de drogas. Outro problema é que a gente exporta o minério de maneira bruta e nós compramos o minério já trabalhado a um preço muito maior. Ou seja, quando nós mesmo poderíamos trabalhar o minério aqui no Brasil. Olha só que interessante. Poderíamos trabalhar o minério aqui no Brasil e ao invés de nós comprarmos o minério trabalhado, nós vendermos. Mas não, nós pegamos ele bruto, mandamos e depois compramos por mais, ele mais caro. Olha só que interessante, né? Mas isso são heranças do governo petista, que fez isso com o Brasil. Temos mais de 100 mil ONGs na Amazônia, nacionais e internacionais. E boa parte das que se dizem, preste atenção nisso, que se dizem nacionais, são financiadas pelo capital estrangeiro. De verdade, de coração, 100 mil ONGs numa região, se todo mundo tivesse realmente interessado em resolver o problema, não estaria com muita coisa resolvida já? A gente não estaria ainda numa região em que temos uma das maiores taxas de mortalidade infantil do planeta. Mais de 25 óbitos de criança por mil nascidos vivos. Um país desenvolvido tem abaixo de duas pra mil. A maioria dessas ONGs que se dizem apaixonadas pelo Brasil, pelo índio que precisa de ajuda, está interessado em explorar a terra e tirar riquezas daqui. Ele coloca uma questão aqui que é interessante. Você tem mais de 100 mil ONGs numa região como aquela. E até agora, ninguém nunca resolveu nada? 100 mil ONGs e nada de... A coisa parece que vai de pior a pior? É sinal que essas ONGs não estão dando certo, gente. 100 mil ONGs e não resolvem o problema? Todas na defesa do índio, na preservação da Amazônia, e não conseguem? Tem coisa errada aí. Fala se não tem. Essa história de incêndio na Amazônia é outra marmelada. Os dados mostram que esse foi o ano que teve menos incêndio lá. E quem conhece a floresta sabe que não vai haver um incêndio que vai devastar a floresta inteira. E isso é impossível, porque é uma área extremamente úmida e irrigada. Uma floresta tropical com muito verde. Qualquer incêndio natural é autolimitado. Agora, incêndio criminoso cultivado é diferente. Que é o que nós temos visto. Eu tenho falado sobre isso aqui. Os aumentos dos focos lá na Amazônia são por conta de incêndios criminosos para tentar culpar o governo Bolsonaro. Eu não caio nesse papo, não, gente. De que a Amazônia está pegando o fogo, porque Bolsonaro... Meu irmão, lembram a matéria daquele pessoalzinho lá? Esqueci o nome lá daquela ONG lá. O nome daquela ONG, meu Deus, agora me fugi. Mas tem a matéria aí, né? Que eles estavam... Da brigada lá, né? Que eles mesmos tocavam fogo, depois eles mesmos iam apagar e ganhavam doação. Gente, é inacreditável. Na minha visão, temos muito a aprender com os índios. Eles são frutos de uma cultura milenar, mas temos que levar o conhecimento forjado ao longo de milênios para que essas pessoas possam evoluir. ter acesso ao Estado brasileiro, acesso à saúde de ponta, facilidades que o país pode dar a eles e que eles decidam ou não continuar vivendo da maneira deles. Uma coisa interessante aqui, só para a gente fazer uma pausa aqui. Você sabia, gente, que tem ONG que multa o índio se ele trabalhar, se ele usar um equipamento de ponta lá onde eles moram lá? Você sabia que tem ONGs que costumam fazer isso? As ONGs, gente, aí o governo PT, não tem a menor intenção de tornar o índio integrado na nossa sociedade brasileira, na nossa cultura, enfim, vamos dizer assim, no nosso estilo de vida. Eles precisam que o índio continue submisso, com demarcação de terra, limitados à cultura deles. Eles precisam disso, senão eles não têm a narrativa deles para atacar o atual governo. E, pasmem, o governo Bolsonaro está mudando isso daí. Índios estão tendo acesso à escola, índios estão tendo acesso à educação, mudando a forma deles. Eles é quem tem que decidir se querem entrar na nossa cultura ou permanecer isolados. A escolha tem que ser deles, não de ONGs, que vêm de... Ah, enfim, não bora. Tem aqui o vídeo para vocês assistirem. Deixa eu ler o título para vocês do vídeo. Médico da Marinha Detona, a maioria das ONGs na Amazônia está interessada em explorar a nossa riqueza. É o título do vídeo. Então você pode pesquisar ou entrar no canal, cadê aqui o nome do canal, onde está ali... Aqui. Jornal da Cidade Online. Você entra nesse canal e vocês vão encontrar esse vídeo aqui. Ou você entra na descrição do vídeo aqui também. Está lá a matéria e, inclusive, o vídeo dentro da matéria. Gente, é um absurdo o que as ONGs estão fazendo. E aí, se parando para prestar atenção, uma coisa é que a gente não tinha parado. É a proporção, mais de 100 mil ONGs. E parece que a coisa só afunda cada vez mais ali naquela área. Isso é um sinal claro que essas ONGs não estão trabalhando absolutamente a favor dos índios. Não estão fazendo nada para ajudar os índios. Eu citei aquele índio Raoni, que de vez em quando arruma aí umas assinaturas. Vai não sei aonde. Agora, se você apressou a atenção, o cara fala francês. Olha só o interessante. Nada contra o índio ter a cultura, né? E se expandir no conhecimento. mas ele fala francês, vive o tempo todo na França e quer meter o bedelho aqui no Brasil. O cara não sabe... Ele não vive a... Ele não passa pelo que os índios passam. O cara bebe vinho importado. Eu trouxe uma matéria há tempos atrás. Parece que ele tem uma casa muito bem... Uma mansão. Não sei se é na França, onde que é. o lugar aí. Mas diz que ele é bem... O cara é bem de vida, meu irmão. É por isso que esses camaradas, eles querem manter os índios lá no cantinho deles. É tipo assim... É o mesmo ideal de poder socialista, comunista, né? Os líderes ricos e os liderados pobres pra manter o controle. Eles têm que ter o controle sobre... Porque se... Ó... Se eles... Se os índios tiverem acesso à tecnologia, à educação, à saúde, se os índios puderem cultivar o que é seu de forma livre e à vontade, gente, acaba com a narrativa esquerdista. Sem contar, gente, que esse negócio aí, eles usam os índios pra demarcarem terras que têm muito minério pra as ONGs ir lá explorar e vender pra fora, exportar pra outros países. Enquanto nós aqui, brasileiros, estamos vendo a herança petista que ainda resta no nosso Brasil sugando o nosso mineral. Mineral que nós poderíamos estar aqui dentro do Brasil usando, trabalhando ele e vendê-lo já limpinho, todo certinho. Ou já o próprio produto fabricado do material, né? Gerando emprego pro Brasil, gerando... Não. Quem tá usufruindo disso são essas ONGs que vieram nos governos petistas e se aboletaram no Brasil, né? através aí de acordos com o PT e coisa e tal, governo petista, e tão lá. E as ONGs são defendidas pela esquerda, obviamente que são defendidas, porque essas ONGs aí, gente, é a garantia da narrativa deles. Né? Sem essas ONGs, os índios poderiam, talvez, quem sabe, hoje os índios estivessem inclusos, estivessem incluídos aí na sociedade brasileira. Gente, na lógica da lógica, nós somos os intrusos aqui no Brasil. Os índios são os verdadeiros donos do país. Se a gente for olhar pela lógica, né? Mas estão escravizados pelo sistema de governo petista, né? Infelizmente. Mas parabéns ao nosso presidente. A questão da chamar... Outro dia o Bolsonaro recebeu um monte de índio, gente, um monte de índio lá no pasto do Planalto, né? Deu atenção ao pessoal. Cara, é, o presidente, o nosso presidente é fogo, não é brinquedo, não, gente. Ali, a esquerda mói, chora, tenta criar... Mas não tem jeito, não dá pra esconder os fatos. Contra fato, isso não tem argumentos, né? Ou nós temos a queimada... A questão das queimadas também que o médico... Ó, o cara é da marinha, viveu lá, conhece o passo a passo, sabe o que acontece lá. Ele fala das queimadas, né? Do exagero, da pilantragem que a mídia faz aí sobre as queimadas. A Amazônia, desde que a Amazônia é a Amazônia, tá sempre pegando fogo, gente. Tá boa, né? O Mela aí, no governo do ano do PT, foi o período que mais bateu o recorde na Amazônia de queimadas e ninguém nunca falou nada. No governo do PT, bateu-se o recorde de grilagem, de terras... de grileiros lá, madeiras ilegais sendo derrubadas na Amazônia. E você não via, gente. Nada, todo mundo calado. Né? A exportação de madeira pra cima e pra baixo na Amazônia, à vontade, e nenhum ato do governo petista pra impedir isso. E agora, no governo Bolsonaro, que presidente tá mudando a forma de fazer política, os caras vêm meter o bedelho. Ah, vai encher a linguiça, né? Ninguém é trouxa, ninguém cai nesse papo, não. Parabéns ao nosso presidente. Parabéns ao Marcos Pontes, ministro da tecnologia e ciência, né? De tecnologia e ciência, que tem feito um excelente trabalho ali na Amazônia também, na questão do monitoramento. Tem buscado, né? combater essas palhaçadas aí que, infelizmente, a esquerda vai continuar fazendo o possível, né? Pra continuar praticando. Então tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. A gente fica por aqui, mas... Tamo aí. Fui.